Víctor Lua e Fatos no Peixe, hein galera? Aí quem voltou pra ir pra dar uma... No geral, hoje é só na cabine, hein? São 26 metros. Vou tirar a joia já na duchinha ali. Aí primeiro aí, costuma tirar o grosso da poeira, né? Não toma o cavalo, o conjunto já tava limpo. A sobra hoje é bem difícil, só jogar uma água. Aí o... A parte que ele fez uma ducha só no cavalo, é como ele é de casa aí, né? Vai pegar e faz uma graça aí. Vamos na joia da carreta. 26,51, trajola nas operações. Cavalo traçado, bug leve. Tchau. Tchau.